Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians jogou bem, venceu, mas foi operado pela arbitragem dentro de Itaquera e por isso tá fora da Libertadores. Vamos falar sobre esse jogo? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, antes da gente falar desse jogo e tem muita coisa pra falar, vitória do Corinthians 2x1 sobre o Guarani do Paraguai dentro de Itaquera e uma atuação das mais lamentáveis que eu vi nos últimos tempos de um árbitro sul-americano, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso pra me manter informado sobre todas as coisas relacionadas ao futebol. É lá que eu pesquiso as notícias que eu trago aqui pra vocês, tem aba de transferências, tem aba de mercado da bola, todas as informações e as notícias do seu clube, aliás, se você ativar as notificações do seu time do coração, você recebe em tempo real tudo o que tá acontecendo, é muito legal! Então pra você, fica a dica, ó, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você baixar gratuitamente e ó, importante, hein? Serve pra qualquer celular. Vamos falar então de Corinthians 2x1, Guarani do Paraguai 1, que pedra no sapato é esse Guarani, hein? Mais uma vez o Corinthians para pra essa equipe numa Libertadores da América e agora na pré-Libertadores. Termina a competição pra ele antes mesmo dela começar. Eu acho que a situação poderia ser um pouco pior pro Thiago Nunes, em termos de pressão, se a gente não analisasse o contexto, se a gente não analisasse o jogo em si. Porque se a gente analisar a atuação do time, as escolhas que ele fez e o que aconteceu dentro de campo, a gente precisa inocentar tanto o Thiago quanto os jogadores. Eu sei que é uma eliminação precoce, que não tava nos planos, que ninguém esperava, tem um prejuízo financeiro aí do que o clube poderia ganhar nas próximas fases e entrando numa fase de grupos, tem um prejuízo esportivo, né? Porque estar na Libertadores é muito importante em termos internacionais, de representatividade, receita, média de público, tudo é melhor quando você tá numa Libertadores. Mas o Corinthians agora vai disputar uma Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, tem o ano inteiro pra se organizar. O Corinthians começou a temporada mudando a forma de jogar, contratando reforços, e de novo, evidentemente que essa eliminação não estava nos planos. Mas vamos lá, perdeu o primeiro jogo por 1x0 e era totalmente reversível dentro de casa. O Guarani do Paraguai não é uma equipe, digamos, muito fortalecida, mas fez um bom jogo dentro da sua estratégia, uma equipe que se defendeu bem e ainda soube aproveitar as suas oportunidades. Mas teve uma senhora ajuda da arbitragem. Eu considero o Néstor Pitana, não superestimado como muitos consideram, eu considero ele um excelente árbitro. Achei ele um cara muito correto, um cara justo, e é por isso o meu espanto. Hoje ele não foi nada disso. Ele não tinha condições físicas de apitar o jogo, inclusive eu tava assistindo a transmissão e o Salvo Espínola Fagundes atentou pra isso, né? Ele tava mancando, ele tava puxando a perna. Ele não conseguia acompanhar os lances de perto, inverteu várias faltas e teve uma conduta com falta de critério absurda em relação a cartões amarelos. Eu não tô dizendo que o Pedrinho não deveria ter sido expulso, ele realmente teve falta de cuidado, falta de precaução. Tudo bem que naquele momento ali, obviamente, ele não teve maldade, só que é um lance pra amarelo, quando você assume o risco de lesionar o teu adversário. Nos dois lances ele fez isso, né? Ele entra num carrinho, por cima da bola, recebe o amarelo, e na sequência ele vai tentar dar uma bicicleta, uma puxada, e o jogador tá vindo, ele acerta em cheio o adversário, levantando o pé. Ah, mas ele não quis fazer isso. Mas, de novo, assumindo o risco, ele também contribui pra esse cartão amarelo. Como ele já tinha, acabou expulso. O problema todo foi ele não expulsar os jogadores do Guarani, que estavam batendo e que fazendo faltas na mesma medida, e ele não tava dando cartões amarelos. E aí ele amarelou no primeiro tempo o Camacho, o Cantilho, o Pedrinho, o Pedrinho acabou expulso. E aí você via nitidamente os jogadores do Corinthians, especialmente o Cantilho e o Camacho, que são criadores do time, mas são os dois volantes que precisam marcar, não conseguindo dar o combate. Por quê? Porque mais uma falta, eles estavam na rua. E o Corinthians já tava com um a menos, desde o primeiro tempo. Importantíssimo que faz o 2x0 ainda após a expulsão, mas é muito difícil, né? Você segurar, tendo o 2x0 num placar, e com um gol, essa vantagem ela se desmonta. E o Guarani do Paraguai começa o segundo tempo, entendendo essa situação, e chega ao seu gol. Mas como que chega ao seu gol? De uma falta inexistente. Então como que eu vou tirar a influência da arbitragem dessa partida? É impossível. O Gil não comete a falta na entrada da área. E dali sai o gol do Guarani. O Néstor Pitana tava andando no campo, inverteu faltas, não teve critério, deixou de expulsar jogadores do Guarani, expulsou só o România lá, o zagueiro faltando 5 minutos, e ainda marcou uma falta que não existiu onde saiu o gol do Guarani. Lamentável. Foi realmente uma operação que aconteceu em Itaquera. Não tô jogando pra torcida, não tô sendo demagogo. Quem analisou o jogo vai ver o que eu tô falando. O árbitro influenciou no jogo. Eu não posso tirar isso do contexto. E o Corinthians jogou muito bem. Fez o que tinha que fazer. porque criou chances pra vencer por mais de 2x1, inclusive. Venceu o seu jogo, inclusive, no tempo normal. O Luan bate uma falta em que a bola, por preguiça, não entra. O time criou muitas oportunidades e, por detalhe, acabou não fazendo o gol. E aí, claro, no segundo tempo, a partir dos 30 minutos, o Luan cansou nitidamente, né? Ficou difícil dele dar o combate. Os dois volantes não estavam conseguindo mais conseguir fazer a marcação e criar o jogo. Ele tira o Camacho, ele tira o Sid Clay e ele vai pra cima. Ele bota o Janderson, ele bota o Lucas Piton, ele bota o Gustavo. Ele tenta ganhar o jogo. Eu não posso culpar aqui o Thiago Nunes e os jogadores do Corinthians diante do que aconteceu. Diante do que o Corinthians fez pra tentar vencer e, ainda assim, foi atrapalhado vertiginosamente pela arbitragem. O Cantilho é impressionante. Ele tá em todos os lados do campo. Ele marcou, ele atacou, ele criou. Que jogador! Então, eu acho que a gente precisa pescar coisas dessa partida que ficarão pra temporada. O ano acabou, discutível. Acaba o principal sonho, o principal objetivo. Mas tem outros a conquistar. E o Corinthians precisa se fortalecer com essa derrota. Não quero nem voltar lá no Tolima, né? Que vocês lembram o que aconteceu. O Corinthians, dali, encaminha uma campanha de um título brasileiro. Vai ser muito difícil esse campeonato brasileiro. Assim como será difícil todas as competições. Mas eu tô gostando de ver esse Corinthians jogar. Esse Corinthians tá atacando. Tem jogadores muito interessantes. O Luan jogou com uma vontade, hoje, que eu não via há dois anos, pelo menos. Impressionante o que ele fez. Ele carimbou todas as bolas no ataque do time. O Fagner fez uma partida espetacular. O Pedro Henrique, gente. O que jogou o Pedro Henrique do lado do Gil? O Gil é um zagueiraço, né? Jogou demais também. E o Pedro Henrique não perdia nenhuma bola. Futebol. Futebol, regulamento. Se você olhar no cômputo dos dois jogos, foi 2x2. Mas pelo saldo qualificado, o Corinthians terminou eliminado. E o saldo qualificado de um gol que foi irregular. Que tem uma origem irregular. Então, essa análise precisa ser feita. O Corinthians jogou pra se classificar. Não deixaram. E desculpa, gente. Eu acompanhei o jogo do início ao fim. Qualquer análise fora disso é má vontade. Tá bom? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa partida toda. Quero ver o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal. E eu volto na próxima. Tchau.